Olá, seja bem-vindo aí do Poco em Consulta, eu sou a Fernanda Manhoca, sou o Lucas Leite, e hoje estamos aqui com o Mujica para receber Marcel Arcioli, que vai contar pra você a respeito da relação Estados Unidos e China, incluindo a guerra comercial e a disputa tecnológica. Então aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra você. Não esquece de ativar as notificações, assim o YouTube lembra você apertando esse glorioso sininho sempre que um vídeo novo for pro ar, lembrando que os nossos vídeos vão ao ar sempre às segundas e quintas, por volta das 18 horas. Marcel, então muitíssimo obrigado, finalmente conseguimos marcar, prazer enorme tê-lo aqui conosco, apresente-se por favor pra aqueles que não te conhecem. Bom, agradeço pelo convite, Fernanda e o Lucas, e fico muito feliz de ter conseguido encontrar vocês aqui hoje. Bom, eu sou o Marcel Arcioli, eu sou pesquisador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp, sou mestre em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, né, e somos, nos conhecemos no programa, né, somos colegas de pesquisa do mundo acadêmico, e, bom, eu no mestrado eu estudei a relação entre o papel do sistema financeiro brasileiro e o desenvolvimento da indústria de computadores brasileiro, na década de 80 e 90, e agora estou desenvolvendo uma pesquisa que envolve falar sobre as tensões comerciais que existem entre os Estados Unidos e a China, e também falar principalmente sobre a disputa tecnológica que envolve, na verdade, que é o, que é o, a questão por trás que vai se exacerbar nos próximos, nas próximas, nos próximos anos, acredito eu. Bom, vou te deixar então com duas perguntas de largada, né, primeiro, em relação à disputa comercial, a gente já fez aqui no canal alguns vídeos falando a respeito disso, e eu acho que vale a pena, até pra contextualizar a nossa audiência, comentar um pouco sobre em que estágio tá essa disputa, né, então como tá o desenvolvimento do acordo, né, pra quem perdeu aí no meio do caminho, desde que começaram essas tensões, muita água rolou embaixo da ponte, então a primeira pergunta é em que pé estamos, dá uma contextualizada, um resgate aí pra quem perdeu esse processo. E a segunda pergunta, que eu já vou emendar pra você poder responder as duas, tem justamente a ver com essa relação, né, então o que que tem a ver a guerra comercial com a disputa tecnológica, muita gente perdeu de vista essa dimensão, né, ainda pensa na China como aquele exportador de produtos de baixo valor agregado, e a gente mesmo aqui no EDCC já falou sobre o Made in China 2025, o investimento que a China tá fazendo em áreas de alta tecnologia, enfim, então essas são as duas questões pra início de conversa. Número um, em que pé estamos do ponto de vista da disputa, número dois, o que que a disputa tem a ver com essa questão mais de alta tecnologia? Pois é, Fernando, muito boas questões que você colocou, acho que essa, a primeira questão, né, envolve, fala um pouco o que que aconteceu nesses últimos anos a respeito da disputa comercial, né, que tá por trás, né, que tá mais aparecendo nos noticiários. A primeira questão, né, então envolve o que que a China e os Estados Unidos estão, o que tá em jogo, né, na disputa comercial? Tá em jogo, não necessariamente a questão comercial, ela, pra mim, né, pelo menos a pesquisa que eu ando desenvolvendo me diz que a disputa tecnológica, ela é o eixo central que vai delinear as relações entre tanto Estados Unidos e China nos próximos anos. Atualmente, é, o que aconteceu em 2018, na verdade, em março de 2018, foi que o Trump, ele anunciou que, anunciou sanções comerciais sobre a China, e essas sanções comerciais envolviam uma disputa desigual que existia no comércio internacional, que a China, ela desvalorizava a moeda dela, ela praticava práticas desleais de comércio e utilizava uma capacidade de financiamento da sua indústria que desnivelavam o jogo internacional e os fluxos de comércio entre os países, né. Mas o que tá por trás de tudo isso é que o que a China fez nos últimos 20 anos foi que ela conseguiu se transformar num novo polo de dinamismo da economia mundial. Então, a China, ela conseguiu construir, se transformar na cadeia produtiva do mundo, né, de ponta a ponta, tanto da questão da demanda, demandando bens, bem comodities e bens primários, né, pro Brasil e pra outros países, como na parte da oferta também, de bens industriais, de maior ofertador agregado, né. Então, quando a gente fala que a China, ela conseguiu, desenvolver a sua indústria, sua capacidade produtiva, foi que ela conseguiu aliar essa capacidade de financiamento do Estado e uma estrutura, um tecido industrial que consegue exportar todos os bens com maior valor agregado pro mundo. E o principal mercado que a China atende é os Estados Unidos. Então, tem uma relação umbilical entre os Estados Unidos e a própria estrutura produtiva da China. E, enfim, em março de 2018, o Trump anunciou as sanções, né, comerciais, mas essas sanções, elas foram se desenvolvendo não tanto como uma estratégia eficaz, né, pra que os chineses perdessem o poder deles no mercado internacional. Mas eu vejo como mais uma estratégia pra chamar os chineses pra mesa de negociação, pra aquilo que dava por trás. Barra ganha, né? Na verdade, é um poder de barra ganha pra que os chineses falassem sobre aquilo que importa, né, que é a questão tecnológica. Então, no caso, a questão tecnológica envolve hoje, é... não necessariamente a questão comercial em si, mas a capacidade dos chineses de difundirem a tecnologia do 5G. Por quê? Porque a tecnologia do 5G, ela envolve uma nova modalidade, né, na verdade, uma nova fase do desenvolvimento tecnológico, que é o desenvolvimento dos sistemas ciberfísicos, que são a questão da internet das coisas, em que tudo que a gente, todos os dispositivos que a gente tem, terão, vamos dizer assim, um hardware que possa descentralizar os serviços e todos os processos... Inteligência artificial, por exemplo, né, nanotecnologia... Inteligência artificial, a big data, né, que são as, vamos dizer assim, os dados que a gente, as pegadas digitais que a gente deixa no mundo inteiro, em todas as ações que a gente desenvolve, mas, enfim, essa questão do 5G, ela é muito importante para os chineses e tanto para os americanos, por quê? Porque os americanos afirmam que o desenvolvimento tecnológico, ele vai ser de tão forma autonomizado, que uma tecnologia chinesa, ela vai conseguir captar dados sensíveis que ameacem a segurança nacional dos Estados Unidos. Então, acho que a grande questão que está por trás dessa... Hoje, né, qual que é o resultado, né, dessa tecnologia, né, o que que a gente vê hoje, do ponto de vista concreto, é que os Estados Unidos estão fazendo lobby no Brasil e no resto do mundo para que as antenas, né, que têm a capacidade de transmitir os dados, elas utilizem tecnologia norte-americana, né, que a Huawei não consiga desenvolver uma tecnologia, na verdade, que a Huawei não acesse os mercados, né, no resto do mundo, tanto na Europa como na América Latina e na África, enfim, para que esses dados, né, que são dados que ameaçam a segurança nacional não sejam captados. Então, acho que essa discussão tecnológica, ela tem que ser levada mais a sério, né, porque acho que a gente fala muito sobre a balança comercial dos Estados Unidos e China, né, acho que essa é uma questão importante que envolve a economia mundial, que envolve o baixo dinamismo mundial que a gente tem hoje na economia, que foi afetado recentemente pelo coronavírus, mas tem muito mais a ver com uma disputa política tecnológica que envolve, na verdade, a segurança nacional dos Estados. Então, é uma questão muito presente nas relações internacionais, né, então. Você falou bastante da questão da guerra comercial, né, que ela tem uma vinculação muito maior com outros aspectos, outros objetos, outros objetivos, e a gente sabe que os Estados Unidos e China estão negociando já. Como é que está a fase 1 desse acordo nesse momento? Pois é, a fase 1 do acordo entre a China e os Estados Unidos foi assinada agora em fevereiro, né, no começo de fevereiro. O que os Estados Unidos pediram para os chineses, os chineses passam a comprar mais bens manufaturados, né. O Trump, na correla eleitoral, falava que os chineses roubavam os empregos norte-americanos, né. Então, o que a pauta dos Estados Unidos exigiu no acordo foi que os chineses passassem a comprar mais bens manufaturados para estimular a própria indústria norte-americana. Além disso, né, uma parte que foi beneficiada dos Estados Unidos foi a questão da agricultura, né, que os chineses passaram a comprar e importar muito mais bens primários do setor agrícola dos Estados Unidos, né. Uma questão muito interessante. Outra questão que foi discutida é a questão dos serviços, né, da propriedade intelectual e dos próprios serviços financeiros. Mas os Estados Unidos, nessa primeira fase, eles vão, na verdade, reduzir, em contrapartida, vão reduzir as sanções que foram estipuladas, né, de 15%, a taxa, a tarifa que foi imposta era de 15%. Vai ser reduzida para 7,5%. Por quê? Porque eles vão esperar para... Porque eles não retiram, né, as tarifas de uma vez por todas. Porque eles vão esperar para a fase 2, que os chineses realmente estejam cumprindo o tempo que foi combinado. Então, na fase 2, eles retiram, na verdade, prometeram retirar todas as tarifas sobre os produtos chineses. E, enfim, essa é uma questão talvez superficial, né, uma questão que aparece mais no debate econômico, que é o déficit comercial que existe entre a China e os Estados Unidos, né, na verdade, entre os Estados Unidos e a China, desculpa. Mas, o que eu vou reiterar aqui, né, é que essa questão, na minha visão, ela é lateral à disputa tecnológica que é mais importante. Então, eu estava até, né, dentro da literatura internacional, tem um pesquisador do centro think tank norte-americano, Scott Kennedy, que ele fala, na verdade, que a política, a estratégia do Trump, ela é adequada, na verdade, o diagnóstico é adequado, porque tem um problema tecnológico, uma questão comercial, só que as estratégias, o remédio, né, ou as estratégias desenvolvidas não estão sendo adequadas. Porque o problema não é quanto tempo vai durar a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, mas se as frustrações norte-americanas vão ser adequadamente respondidas. Então, essas frustrações, elas envolvem necessariamente, na verdade, interesses militares estratégicos, né, envolvem a questão da segurança nacional. E é por isso que retomamos a questão do 5G, né, que a liderança, a estratégia norte-americana, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foi de liderança tecnológica, né, isso nos anos 70, a gente teve uma diminuição, um questionamento do papel dos Estados Unidos no cenário internacional, com a ascensão do Japão, né, com uma grande indústria. No final dos anos 80, os Estados Unidos retomaram a hegemonia, a liderança tecnológica, tanto que essas indústrias de hoje, né, a Big Tech, a infraestrutura crítica que foi criada a partir dos anos 90 com o governo Clinton, ela deu o suporte para que a Google, o Facebook tivessem essa capacidade de captar os dados que a gente tem hoje, né, nessa interconectividade que a gente tem hoje. Então, os Estados Unidos sempre tiveram uma estratégia, do ponto de vista industrial e comercial, de liderança tecnológica. E a China, ela passou a construir o tecido produtivo dela pensando também nisso, pensando em, na verdade, utilizando estratégias híbridas, né, com algumas, com a proposta de escala, custo, né, e volume. Ou seja, elas utilizavam toda a capacidade produtiva para vender o maior número de bens com o maior valor agregado do mundo, mas isso foi um processo longo, né, de planejamento estratégico e de muita intervenção do Estado, no sentido de ter uma capacidade de financiar essa indústria, né. Quando, em prática, estratégias comerciais que não fossem, vamos dizer assim, lucrativas, eles tinham capacidade de financiar as empresas, né, que é uma prática comum no comércio internacional, que é a prática de anti-dumping, quando você vende produtos para um preço abaixo do valor do mercado, né, e isso acaba quebrando os concorrentes. Então, os chineses, eles continuam fazendo isso, né, e essa é até uma proposta do Scott Kennedy, que essas ações, vamos dizer assim, de anti-dumping contra os chineses, elas devem continuar, né, essa regulação contra os chineses deve continuar. Mas, uma proposta que ele coloca, que eu acho bem interessante, é que os Estados Unidos têm que voltar a construir, vamos dizer assim, na esfera multilateral, essas questões de tecnologia, de propriedade intelectual, de serviços que envolvem a rodada de comércio internacional, mas também envolvem a questão tecnológica de segurança internacional. Então, eu acho interessante essa proposta deles. E agora, né, como não poderia deixar de ser, onde é que tem o Brasil nessa história toda, né, a gente tá vendo que a discussão a respeito do 5G já chegou aqui, né, nas terras tropicais. E aí, resta saber, né, onde que o Brasil entra nessa história toda. Pois é. O Brasil, né, o Brasil tem uma... a questão industrial no Brasil, ela é, vamos dizer assim, um pouco debatida, mas o Brasil não tem todos os meios para tentar, vamos dizer assim, entrar nessa corrida tecnológica. Mas de que forma o Brasil vai entrar, eu acho que é uma forma mais secundária, né. Ainda que o Brasil hoje seja aliado, vamos dizer assim, estratégico dos Estados Unidos, no cenário internacional, o Brasil anda barganhando essa questão do 5G com os chineses. Segundo o que anda aparecendo na imprensa, né, e o que anda se discutindo, é que o gabinete do Segurança Institucional, né, capitaneado pelo general Heleno, tem um interesse e uma visão mais próxima dos Estados Unidos. Mas técnicos do governo, né, e com uma visão mais pragmática, tendem a olhar essa barganha com os chineses de uma outra forma. Vice-presidente Mourão também, então, há uma certa barganha em relação aos interesses que estão em jogo, no caso. Mas o Brasil, do ponto de vista industrial, não tem um plano de desenvolvimento industrial, né, de política industrial planejada desde o segundo PND, no final da década de 70. Então, o Brasil, ainda que ele tenha atingido a maturidade industrial nos anos, no começo dos anos 80, né, a gente tem uma estrutura produtiva baseada num padrão metalo-químico-mecânico, que é baseada nos bens industriais de consumo, como os automóveis, né, mas a gente parece que não, a gente não subestimou, né, essa mudança tecnológica, mas não foi capaz de acompanhar essa transformação com uma estratégia de liderança tecnológica, como talvez a Coreia do Sul passou a fazer depois de um tempo, em nichas de mercado, enfim. Mesmo a Índia, né? Mesmo a Índia também conseguiu se especializar, por exemplo, na indústria de softwares, né? Suécia, se não me engano. A Suécia, a Suécia agora voltou para o jogo na ponta da tecnologia, porque a Suécia e a Nokia, que é finlandesa, elas estão, aliás, esse mês mesmo, fevereiro, elas foram citadas pelo William Bear, que é o procurador-geral dos Estados Unidos, como parte de uma estratégia, na verdade, para os Estados Unidos comprarem, do ponto de vista acionário, partes dessas empresas, para eles poderem produzir também essa tecnologia 5G. Porque a China tem uma liderança tecnológica enorme nessa parte do 5G, né? E os Estados Unidos ainda estão tentando, ou tem, obviamente, um podo de desenvolvimento e uma capacidade de se desenvolver muito forte, mas não tem a mesma dinâmica que a China agora passou a ter. Essa estratégia norte-americana, ela já transborda, não envolve muito mais uma questão doméstica, né? Ela já transborda para o poder internacional, porque as ações têm que ser coordenadas com os aliados, no caso, né? Então, os Estados Unidos estão buscando alternativas para combater a Huawei no cenário internacional. E o Brasil, no meio disso tudo, né? O Brasil tem uma dificuldade enorme em relação a essa parte regulatória das antenas, né? Que vão transmitir os dados e os fluxos de informações entre os sistemas que a gente vai ter desenvolvido nessa parte do 5G. O Brasil, agora, em fevereiro, o Anatel lançou o edital que vai definir qual vai ser o leilão para essa nova tecnologia dentro do território brasileiro. Então, ainda há muito que se discutir, porque há um lobby norte-americano muito grande, né? Já aconteceu antes da própria definição do leilão, mas agora há uma outra etapa do lobby, né? Que envolve não deixar os chineses participarem, né? Excluir, como já acontece nos Estados Unidos. Os chineses estão excluídos de ter ações dentro dos Estados Unidos, né? Eles não podem desenvolver tecnologia lá dentro. Então, há uma pressão muito forte nos Estados Unidos, né? Através do Conselho de Investimento Estrangeiro, do Congresso, que é uma linha auxiliar, né? Do Congresso norte-americano, para que os chineses não participem desse leilão que provavelmente vai acontecer em meados do ano que vem, em março do ano que vem. Você acha que tem chance de as questões ideológicas do atual governo, alguma, né, essa pegada, às vezes, menos pragmática do governo de Jair Bolsonaro, interferir nesse processo e a China realmente perder essa possibilidade? Ou você acha que o pragmatismo realmente vai vencer, especialmente porque a China pode fazer uma pressão em comercial muito grande nesse aspecto? Pois é, essa é uma pergunta... É muda simples, fácil. É uma pergunta... 140 caracteres, 280, porque a gente tá legal hoje. É, não, essa é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Mas, bom, se eu tivesse que dar um palpite, né, em relação a isso, mas... Eu acredito que o Brasil tem uma... Tem um corpo técnico de pessoas, né, que busca, né, não apenas apresentar a proposta, para o presidente Jair Bolsonaro, né, que tem uma visão pragmática. Mas os Estados Unidos estão vindo com uma estratégia muito bem coordenada, né, como em outros momentos a gente teve, com muita força, né, para que a gente aceite essa imposição, vamos dizer assim, essa exclusão dos chineses do jogo. Eu acredito que... Acho que os chineses terão uma capacidade maior por ter se tornado um parceiro comercial importante, na verdade é o maior parceiro comercial do Brasil hoje, né, e eu acho que as questões ideológicas elas podem interferir, mas eu não vejo hoje como a questão que vai decidir isso, por ser uma questão de segurança nacional, que envolve outras camadas de poder, vamos dizer assim, no governo brasileiro, principalmente o exército, né, o vice-presidente Mourão já demonstrou que... A Huawei tem interesse em participar aqui e tende a abrir o mercado para a 5G também. E há também uma outra questão que apareceu é que um dos eixos que também reforça o governo Bolsonaro é a política liberal do Paulo Guedes, né, Então, se você coloca restrições para livre concorrência ao 5G, você acaba indo contra essa questão do investimento e a política liberal, que é ideológica, vamos dizer assim, está posta, né. Então, eu acho que a tendência é que a China participe sim, ainda mais porque questões, notícias recentes da Europa, dizem que, na verdade, na União Europeia, os britânicos, eles permitiram que os chineses participem também do mercado, até do 5G. Então, há toda uma discussão internacional e os chineses também, né, a gente está falando dos Estados Unidos, mas os chineses também têm as armas, né, para pressionar o Brasil. Então, os chineses têm uma capacidade de investimento muito grande, é um parceiro comercial muito importante e eles também têm uma visão muito pragmática dessa coisa. Então, acho que eles vão buscar o máximo, assim, para poder participar do mercado brasileiro. Então, a gente deixa para você, que está aí vindo do futuro, essa tarefa. Você que vai assistir esse vídeo mais para frente, quando a definição já estiver clara, você deixa aqui nos comentários se o palpite do Marcel acertou no alvo ou se todos nós fomos pegos de surpresa com alguma novidade, alguma mobilização aí no meio do caminho. Mas acho que, né, essa avaliação já dá para todos nós um pouco desse contexto. Acho que tem se falado menos do que poderia aqui no Brasil desse tema e é um tema que vai, sem dúvida, pautar não só a agenda de política, política internacional, como o nosso dia a dia, né, porque, afinal de contas, é isso, né, tecnologia das coisas, a internet das coisas, o Big Data, está todo mundo aí na internet se expondo e gerando o fluxo de conteúdo ad eterno para criar muito trabalho para desenvolvedor de software, para o povo que vai discutir o juridiquês do que vai fazer com isso depois. Enfim, precisamos falar mais de tecnologia e da relação que isso tem com política e política internacional. Enquanto isso, assistam Mr. Robot para vocês verem que essa questão da briga tecnológica entre China e Estados Unidos já tem pano para a manga e ali mostra um pouquinho, obviamente, muito romanceado, né, com toda uma brincadeira... Brincadeira não, porque o filme do negócio é bem pesado. Mas assistam Mr. Robot, que é uma série sensacional, e a gente já falou aqui, que mostra bem algumas consequências de como o mercado financeiro está ligado com o setor tecnológico, as disputas comerciais também, e essa mudança no poder mundial pode ser retratada nessa série. É isso aí. Bom, Marcel, queria agradecer muito. Recomendo a série. Gostou? Eu assisti tudo, isso. Volto a quarta temporada que não saiu no Prêmio, mas... É isso, estou igual. Muito bom, muito boa. Bom, gente, queria agradecer ao Marcel pelo tempo dele, disponibilidade, vir aqui compartilhar com a gente esse material, né, essas informações. Seja sempre muito bem-vindo, volte sempre. Isso, agradeço muito. Já sabemos que haverá outros vídeos com o Marcel e família, que a gente descobriu agora que esse é um tema que está sendo trabalhado na casa dele, também pela esposa, então estará aqui conosco em breve. O Marcel é o convidado da DCC que mais atraiu a atenção dos gatos comunistas. Nunca vi o assédio dos gatos comunistas durante essa gravação. O Mujica que nunca vem, até dormiu aí, ó, sempre aí com a gente. Bom, então, Marcel, muito obrigada. Se você que está aí ainda não curtiu, não deixou o seu comentário, não esqueça, prestigie o EDCC, nos ajude a difundir a nossa mensagem. Sempre que quiser falar com a gente, hashtag EDCC responde, siga a gente nas redes sociais, minhas, do Lucas, do canal, e ative as notificações para sempre saber quando novos vídeos vão ao ar. Muito obrigada e, galera, até a próxima. É isso, valeu, tchau, tchau. Obrigado, gente.